a história do chile resumida bom pessoal sejam bem-vindos ao novo vídeo e sim hoje teremos introdução graças a deus então é isso aí deixa o like compartilha o vídeo entra no grupo discórdia pra você ter me dá uma sugestão de vídeo então é isso aí bora lá para o vídeo chega de enrolação antes que você saia desse vídeo o saco cheio então valeu falou e fui puxa a vinheta bom o chile sua história começa quando os primeiros humanos chegaram aqui na américa há cerca de 10 mil a 15 mil anos atrás e o chile foi dividido entre tribos indígenas assim como o brasil argentina méxico entre outros países mas todos nós sabemos que não ficou por aí pois tem muita história então tudo começa quando em 1520 os espanhóis chegaram em terra chilenas estabelecendo conflitos que durariam até 1536 e vocês sabem que os espanhóis não são as melhores pessoas do mundo né pois é eles estabeleceram várias políticas lá para eles roubarem mais nessas terras lá fizeram um monte de coisa estabeleceram sua religião sua língua moeda um monte de coisa bom e o tempo foi passando e o povo ficou magoado tiveram muitas revoltas os índios queriam alguns territórios no sul e a espanha foi dando autonomia para comprar o chile como assim autonomia autonomia política econômica como fazendo uma moeda fazendo um banco vários portos capital um líder e etc e a espanha estava ficando mais em outras colônias porque lá tinham vários outros recursos para explorar como o méxico peru argentina grande colômbia tinham bem mais recursos que o chile e etc também sem contar com seus problemas com napoleão se quiserem vídeo disso eu passei então um carinha chamado bernardo orrins causou uma atleta enorme no chile o que resultou que os espanhóis se renderam dando assim a independência do chile que aconteceu em 12 de fevereiro de 1818 e bom durante um bom tempo o século 19 o chile teve uma grande localização pois eles eram um país novo ainda estava nos primeiros passos tem uma estabilidade pacífica e econômica política etc o que fez com que o chile entrasse no ranking das cinco maiores potências do hemisfério sul da época então até que um certo dia peru e bolívia e chile estavam lá no atacama até que fizeram várias disputas e o chile cansado tudo disso declarou guerra então é guerra do pacífico assim chamada você deve ter ouvido falar que era peru bolívia versus o chile então o chile venceu dos dois é sério houve várias batalhas mas se eu colocasse as maiores aqui o vídeo então é isso ocasionou em sua expansão no norte do atacama e bom ele também se expandiu no sul nas terras indígenas e houve várias disputas entre argentina e chile pois eles agora é o maior inimigo cada um inimigo do outro e bom passando os conflitos europeus também o brasil é recusou né que o chile invadir isso tentando sim o chile queria invadir o brasil naquela época os europeus tentaram invadir a costa do chile isso aí já no século 20 eles também participaram na primeira e segunda mundial mas foi uma pouquinho ajuda uma pouquinho bem pequenininho então passando as guerras mundiais chegamos na guerra fria e bom aí o chile estouro ficou quente ao contrário da guerra né olha que piada é bom eles instalaram um regime anticomunista apoiado pelos americanos pois o comunismo estava chegando na américa naquela época cuba venezuela e assim como o brasil houve um regime militar mas no chile não pense que foi normalzinho né como brasil não lá eles matavam fuzilavam mesmo os caras na frente do tipo sério se falava assim ah tô usando vermelho aqui comunista eles atiraram em você e bom essa ditadura foi o maior líder foi pinochet augusto pinochet você deve conhecê-lo e essa ditadura acabou em 1990 estabelecendo um tipo de ordem no país e após isso alguns vários protestos aconteceram muitos protestos e tipo ano passado e retrasado foram os anos que acho que mais teve protestos no chile já deve ter ouvido falar e bom nada de mais aconteceu para marcar sua história após a década de 90 como eu disse apenas protestos e bom hoje em dia o chile é o melhor país para se morar na américa latina o seu PIB é de 298,2 bilhões de dólares seu IDH é 0,847 se sendo bem alto para a época e bom seu capital é santiago sua moeda é o pelo chileno e por último sua bandeira é essa aí na tela bem bonita por sinal eu acho pelo menos e bom pessoal sejam bem vindos a mais um final de vídeo espero que vocês tenham gostado se eu gaguejei alguma coisa me desculpe é porque eu erro muitas vezes ok então se tiver alguma parte cortada é porque eu errei ok então se tiver algum barulho de fundo também me desculpem tá eu to tentando evitar ao máximo isso e até no meu grupo discord pessoal lá vocês podem ter várias sugestões de vídeo e enfim vocês podem mandar qualquer coisa lá ok mandem coisas erradas né que não seja do conteúdo do meu canal vocês podem mandar sugestão pode mandar meme etc dá um like nesse vídeo aí para fortalecer ok e voltando a negócio que eu falei se eu errei nessa parte do vídeo me desculpa é porque hoje eu to errando muito para livro me desculpem então esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado vou estar finalizando o vídeo agora deixa aquele seu likeão aí no vídeo para fortalecer valeu falou e fui tchau pessoal compartilha meu vídeo pessoal